Com o título A Eminência das Poéticas, a 30ª Bienal de São Paulo tem como um dos temas a multiplicidade das manifestações artísticas, seus progressos, regressões e até deformações. O objetivo da mostra, com curadoria do venezuelano Luiz Pérez Oramas, é dar a impressão de que nenhum ato discursivo sucede outro completamente. Pelo contrário, ambos se sobrepõem, se distanciam, se assimilam e assim por diante. Eles se fazem diferentes a partir de fontes semelhantes, ou semelhantes a partir de fontes diferentes. Eu acho realmente importante a difusão da arte, eu acho que a gente ainda conhece muito pouco sobre isso. Acabei de visitar aqui um estande da parte de som, achei muito interessante, realmente desperta vários sentimentos, várias emoções que de repente você não tinha experimentado antes. A exposição reúne trabalhos de 111 artistas, quase a metade deles da América Latina e 23 só do Brasil. Ela inclui artes visuais, imagens em movimento, música, teoria, poesia. A ideia é que o público tem uma grande experiência sensorial. Quem está aqui vê, consegue ter um panorama geral da arte no mundo. A Bienal, na capital paulista, vai até o dia 9 de dezembro no Parque do Ibirapuera. E aí E aí